Bom, vou ensinar pra vocês agora a gingada de bola da capoeira, a gingada alçada, siluante. Ai amor, isso não é nada de capoeira. E aí amor, eu sou o marinheiro da paixão, marinheiro da vó de mel, oficial marinheiro fonebol, au au. É, olha, é branco, é bruxo. Tem que apresentação no trânsito, os carros do trânsito. Apertou? Perfeito. Titanic! Titanic! Partiu! Partiu pra onde Deus mandava. Mostra pra eles. Mostra, mostra, mostra. Tá linda, coisa linda. Aí amor. E aí galera. Não precisa de muito pra fazer isso aqui não galera. Três e noventa só galera. Não é mais de trezentos reais não. Vai Lu, tira tudo. Vai. Ele tá aqui. Ele tá na minha frente. Vai mozão. Deixa ele sair dali. Foda. Foda. Foda aqui. Meu negócio é pra água. Tira a água. Tira a água. Meu Deus. Tira a água. E aí. Vai amor, faz o exercício, estou filmando Você está filmando? Ah, vai lá Exercícios para o dia a dia Como manter suas costas largas e musculosas Você está filmando? Você está filmando? Você está filmando?